Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robinson, antes de mais nada, já deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, não custa nada gente, de graça, hoje estamos aqui com a versão 1.0 do Shaku, para sobrevivência, eu fiz uma build, gente, anterior a essa aqui, onde eu usei um outro tipo de cavate, que me foi um cobrou, que deixa você invisível, né, mas, só que assim, você não consegue ter um farm maior, porque não é igual o cavate smita, que tem a chance de vir mais recursos, o que eu fiz, eu deixei aqui o meu smita, e eu montei uma build do Shaku aqui, que vai ser interessante para vocês, eu mantive aqui um prisioneiro, sabe o que acontece, qual que é a vantagem do Shaku, você vai ter uma missão, a magia 3 aqui, tem uma rotação, vai ter uma rotação, direitinho, tem um que eu uso é o Gaze, o Gaze, a terceira, o que eu vou fazer, deixa eu zerar aqui, para vocês verem, vocês vão entender o que eu vou fazer, os inimigos vão ficar presos aqui já já, é só acabar a magia ali, bom, acabou a magia ali, seguinte, vou pegar o 3, vou deixar no Gaze, apertei aqui, apertei e segurei no inimigo, tá, esse inimigo aqui, o que vai acontecer, vai fazer um círculo, quer ver, ó, tá vendo um círculo em volta, vai demorar o seu alcance, os inimigos que entrarem aqui dentro, eles vão entrar sem escudo, você vai perceber que vai ter alguns deles, tá vendo o vermelho, ele tá sem armadura, desculpa, sem armadura, então, se você tiver alguma meleezinha boa, você vai poder matar os inimigos muito fácil, e também o seguinte, né, o que eu coloquei aqui, vai dar uma lagadinha, mas, ó, você vê que eu tenho um aqui, ó, eu pus, realmente, a habilidade da Octavia nele, tá, os inimigos estão lembrando o que? 320, ó, você viu, percebeu o que aconteceu, ó, lá, está pensando no inimigo, ó, 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 ele tá entrando ali amarelo, ó, vai entrar em amarelo, ó, ó, mas esse aqui não, mas, esse aqui não, peraí, ó, tá vendo, ele entra com escudo, ó, tá vendo, ó, entra com escudo, esse aqui não dá, que não tem medo de vida, o que vai acontecer aqui, ele vai entrar aqui, tá, e vai perder armadura, e, você vai matar muito fácil, você pode estar usando aqui, uma, eu tô usando aqui, ó, uma Venka, Prime, tá, você pode estar usando também uma outra arma, e eu sempre deixo aqui, ó, tipo, a do 3X, pra quê? Pra quando o Acólito vem, que vai chegar aqui um pouquinho, eu matar ele com a facilidade, mas as próprias armas do Shaku já matam com facilidade, por que acontece com o Shaku? Quando você rouba a magia dos inimigos, eu vou zerar aqui pra vocês verem, ó, deixa eu zerar, tá, aqui eu vou apertar, ó, deixa eu zerar aqui, ó, deixa eu zerar tudo pra vocês entenderem o que eu vou fazer, ó, deixa eu zerar aqui, calma, deixa eu zerar aqui, deixa eu zerar, eu jogo o 1, pra não tá morrendo, né, ó, presta atenção, vou apertar agora o 3, com o Casey, nesse inimigo aqui, calma, nesse aqui, tá, jogando o 3 nele, certo? Agora eu uso o 4, e uso o 2, o 2 puxa as armas dos inimigos, entendeu? A arma deles acompanha o level dos inimigos, então se o level tiver, se o Mish tiver level 400, a arma vai estar level 400, level 1000, level 1000, level 3000, level 3000, level 3000, level 100 mil, 1 bilhão, que que não importa, ele vai conseguir puxar as armas dos inimigos, vai estar tão forte quanto, tá, e eu sempre jogo o Q2 aqui, no Octavia, pra deixar os inimigos atrás da bolinha, e se não você vira um algo fácil, beleza, e aqui, ó, já tô com 100 minutos, tá, vou apertar o P aqui, ó, pra vocês verem, ó, 1h45, certo, eu tenho menos ali, porque eu dei uma pausa aqui, o legal do jogo, o solo é isso, você pode pausar e ver o que tá acontecendo, né, que a gente pegou interessante aqui, ó, já peguei 92 essências de aço, né, essa mole e pouquinho, com o Shaku, tá vendo? 114 graus de argon, oxi vem muito pouco, tá, e um monte de relíquio, tá? Que que eu fiz aqui, gente, ó, pra entender, sempre eu deixo esse cara preso no Gaze, o 3, e fico batendo aqui, um vez quando, com a minha venca, tá, pra acumular uns 3x ali, ó, tá, mas também eu posso usar aqui, ó, olha só que interessante, eu tô usando uma bubônica, olha só que legal, ó, quem entra ali, ó, já toma uma cacinha, espada mesmo, se eu matar esse inimigo aqui que vai entrar, ó, apertei o 4, tá, e aperto o 2 de novo, e vem a bolinha da putada, ó, se o inimigo vim aqui, vocês vão ver, tá, deu, ó, aqui, ó, olha só o que que acontece com o Acólito, não dá nem pra ele pensar o que que aconteceu, ele já entra apanhando, morrendo, e fala, como assim, que diabo que tá acontecendo, gente? Então, resumindo, vamos fazer aqui um resuminho da build, chegou aqui no, 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 no jogo, tá, aperto o 3, segura, tá, com Gaze, bonitinho, certo, ó, tem um bicho tendo a minha mana aqui, ó, tudo bem, vamos lá, minha cor de mana aqui, tá, aí a gente joga o polêmico do Octavia sempre, tá, pra você não tá morrendo, o V1, né, do Octavia tá ali, mas eu mostro o vídeo direito pra vocês, aqui, ó, deixa eu só acabar a magia ali, esse é o que eu vou fazer aqui, ó, tem um inimigo puxando minha mana, tá, agora eu venho aqui, pego 4, tá, e uso 2, puxei a arma deles, tá, e agora você sai batendo neles, ó, beleza, é isso que eu faço, tá, polêmico do Octavia, olha quanto, olha quanto negócio que tem aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, rapaz, tá caindo no chão ali, tá, então o que vai fazer, fez o círculo aqui com Gaze, tá, os inimigos entrarem aqui e voltar com armadura, sim, voltar só com armadura desse, tudo, ó, ele fica vermelhinho, ó, só o tiro, das armas que você puxou, ó, tá vendo, tudo em vermelho ali, ó, tá, eles são bem fracos, então você consegue matar eles fácil, pode vir aqui, gente, ó, eu vou tentar fazer hoje, ó, 350 quase eles estão já, quanto mais tempo você ficar aqui, mais forte sua arma fica, mais recurso vai pegar, tá, então assim, é muito tranquilinho ficar com ele, tá, igual pra eles ver, ó, que eu não tô invisível, tá, tem uma build que eu vou deixar pra vocês, eu vou deixar no finalzinho do vídeo, um descritivo de um outro chacu que eu fiz, tá, e lá você usa um outro tipo de cachorro, mas aqui o legal que o cavate tem a chance de estar miando, né, e você receber mais recurso, tá, eu só vou matar mais uma vez aqui, ó, tá divertido de ver isso aqui, né, muito fácil, né, ó, olha que interessante, puxou aqui, ó, tá, senti, vamos, 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 mais tração, vai, vai demorar muito tempo, vamos lá, o que é que vai ficar, eu tô aqui há tanto tempo, ó, e eu morri duas vezes aqui, mas fui bobeira, porque eu tava montando um negócio aqui, dei pausa, esqueci de apertar o pausa, e voltou, mas é, ó, e eu não, e eu não peguei nenhum live suporte, tá, gente, nenhum, até agora, tá, excelente, e eu vou mostrar aqui, ó, rapaz, tá muito, muito, esse, esse, esse chacu é muito divertido, confesso que isso aqui é tranquilinho, ó, vamos ver a estatística, tá, olha quantos bichos matei, 10 mil, rapaz, tá, e morri duas vezes, porque, como eu falei, foi duas vezes boba, beleza, vamos ver aqui nessa, deu uma hora e meia, né, na verdade, né, porque uma hora e meia que a gente ficou lá, realmente jogando, porque eu apertei pausa, isso aí, e esse vídeo dele é muito legal, ok, ó, deixa eu só mostrar aqui uma progressão, aqui, ó, tá, então a gente pegou muita relíquia, tá, pegamos aqui o que, ó, tá vendo, 96, o que acontece, se você não usar o Kabat Smith, até achar assim, não, não ia, né, verdade, né, então eu estaria pegando só, a cada 5 minutinhos, duas, né, como eu tô com um bônus aqui, tá, eu tô com um bônus, tá, gente, eu comprei um bônus aqui, ó, de um mês, tá, pra que eu quero juntar, eu quero juntar mais mil desses de aço, beleza, tá, então, assim, se você, se você quiser se formar desses de aço, pega um final de semana aí, compra um bônus com 40 platina, tá, que vale muito a pena, tá, aí você pega 3 dias e sai ripando, eu vou ficar fazendo vídeos sobre sobrevivência, se você quiser aproveitar e já pegar bastante itens, tá, aqui a gente pegou o recurso aqui que é legal, excesso de aço, que sai de argon, ferrite, tá vendo, ó, não vou usar tanto, e fragmento de riven, tá, e vou mostrar a build pra vocês aqui, como que foi ela, seguinte, vamos lá, eu usei a bubônico também, tá, se você quiser, porque assim, quando os inimigos entram, quando você usa o 3 no inimigo, você faz aquele círculo, eles ficam sem armadura, então, se você usar a bubônico, ele vai comendo os bichos, tá, tá, aqui a buildzinha, eu fiz um vídeo sobre ela, eu vou deixar o vídeo sobre a bubônico e sobre também a, o Shaku, uma outra versão, pra vocês, beleza, tá aqui, ó, o que mais a gente tem, depois você quer copiar, lembra, o símbolo do Windows Shift S, você copia a build, o que a gente tem mais aqui, a Nuclecuba também tá aqui, não usei ela, tá, tá, tá aqui, tá com o riven, mas aí você pode usar, usa isso aqui, ó, lá do riven, beleza, vai ser muito boa, eu tenho que fazer uma outra, eu tenho que fazer uma outra Nuclecuba, eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, porque a minha Nuclecuba, ela não tá, talvez tá o mínimo possível, tá, então talvez eu faça aí um outro tutorial sobre curva, e também no finalzinho a gente vai juntar essas duas Nuclecuba pra poder melhorar, falou? Aí a Venka, tá, eu tô usando aqui, ó, tá com o riven, mas essa aqui, ó, no riven, você pode usar aqui, vai ser excelente, lembrando, quando o inimigo entra naquele círculo, ele perde a armadura, então você vai, você vai conseguir matar com qualquer arma, com muita facilidade, beleza? Essa aqui foi a build que eu fiz, e aqui foi o que eu tava usando, tá, aqui a Venka é meio bacana, o riven é muito bom, beleza? Aqui a gente tem mais aqui interessante, a Deixando Aramon também, tá, e aqui, ó, Power Spike ativo, show? Pra poder o meu combo não, não acabar, e vamos aqui agora pra buildzinha do nosso Shaku, e também aqui, ó, interessante pra vocês, a Tuchuquinha, tá, o Charme, deixa aqui, ó, no comecinho, tá, pra poder tá procando aqui, ó, e várias vezes eu consegui pegar o 8, teve um vídeo que eu peguei, que eu peguei 34, rapaz, que coisa, tá, E vamos pra buildzinha do Shaku, e aí, tô aqui, é o Zaku, é pra Shaku, porque é mais chique, vai ser o Zaku, é o nome dele real, né, então vamos lá, habilidade, vamos lá, vou mostrar o que eu fiz, Vamos lá, tirei um dele, certo, e fui lá no Helmet, que às vezes o pessoal não sabe, deixa eu só mostrar aqui, que às vezes nem todo mundo sabe, você vai fazer o seguinte, ó, Você vai pegar uma Octavia, vai vir aqui, certo, e você vai alimentar o Bocão com uma Octavia, entendeu, e aí você extrai uma habilidade dela, tá, que foi essa habilidade aqui, ó, tá vendo, ó, Lança uma bola encantada, que encanta os inimigos, a segui-la, tá vendo, combine o malete para criar uma bolha, o que acontece, isso aqui é uma maneira do bicho só ir atrás da bolinha, show, só isso aqui, vamos lá mostrar, Nossa, tá com 10 minutinhos, o vídeo tá curto, lembrando, e tem uns shorts, uns vídeos curtos, tá, gente, pra quem precisa, o pessoal tá reclamando, Ai Deus, seus vídeos são muito longos, eu quero explicar para as pessoas que não sabem, se tu sabe, e deixa o like, se tu sabe, deixa o like, não custa nada, né, Se você ama no canal também, né, e tá aqui, ó, deixa o like no vídeo, seguinte, o que eu fiz aqui? Alcance, 265, certo, A duração, quanto mais duração que você tiver, melhor, e força, eficiência, não se preocupe, tá, gente, dá para brincar sem eficiência, O que acontece, é bom deixar a duração, por causa do malete, tá vendo, do ressonar, ressonator, ressonator, tal, Lança uma bola, que encanta os inimigos, a segui-la, combine com malete, na realidade não tem, Para que serve o 1, é a distração para você não estar tomando tiro, porque quando você joga o 1 da Okitavia ali, usando o Shaku, Os inimigos vão atirar só na bolinha, deixa você quieto, então é a chance que você está ali batendo nos bichos também, show, O que você faz? Chegou ali, no inimigo, presta bem atenção, olha só, o 3 do Shaku, você tem que ir apertando, soltando, apertando, soltando, Ele vai fazer uma rotação, como fosse da própria, da própria, quem usa? O 3 Vara usa, uma rotaçãozinha, Então você vai deixar aqui no Gaze, olha só, alcance, 66 metros, raio, 31.8 metros, redução de defesa, Olha lá, o inimigo tem uma redução de defesa, 91%, rapaz, então, o cara só vai ter 10% de defesa, Duração, 21 segundos, beleza? O que você faz? Chegou lá, você vai, seguinte, se você estiver usando o Grooming Power, Aquela arma bubônica, ela vai afetar bastante, ó, aplicar efeito de status com armas, aumenta a força da habilidade em 25%, Tá vendo? Que legal? Quando você usa bubônico ali, por que acontece? Vou botar aqui o bubônico, pra você ver que legal que eu fiz aqui, ó, na build. Status, vamos ver a chance de status dela aqui, ó, status, 125%, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Automático, deixa eu ver se tem status também aqui em cima, status projeto 20%, mas aqui, ó, quando você usa rajada, Olha só o tanto de status, entendeu? É a chance, então, praticamente, se você atirou lá, você vai dar status, beleza? Então, se você voltar aqui, ó, na build do Shaku, o que você tem aqui, ó, lá? Ao aplicar efeito de status com armas, aumenta a força da habilidade, então, o que eu faço? Pum! Dei um tiroinho lá, aí eu venho aqui, ó lá, injeta temporariamente as peças do externo do Shaku, Com explosão destrutiva, permitindo que vague pelo campo de batalha com uma nova forma esquelética, mais ágil. Inimigos danificados pelos estilhaços corporais ficam mais vulneráveis ao dano do Void. A duração das outras habilidades, presta atenção, a duração das outras habilidades ativas do Shaku é congelada no tempo. É... E é redefinida, assim que a habilidade de Devast, Ultimate, expirar. Show? Então, o que a gente faz? A gente usa a Ult, certo? E depois a gente usa a 2. As gavinhas do Void roubam as armas dos inimigos próximos para usá-las como seu próprio armamento. Flutuante de mira automática. O dano produzido aumenta de acordo com o nível dos inimigos. Olha lá, presta atenção. O dano produzido aumenta de acordo com o nível dos inimigos. Então os inimigos podem vir em level 300 milhões aqui. O número de armas capturadas também é determinada. E o multiplicador de dano do Feixe, Devoid, tem a habilidade The Lost Denny. O alcance agarrarão até 30, 40 metros praticamente aqui. Duração 20 segundos. Só lembrando, 2 a 18 segundos mais a 4ª habilidade congela. Então, beleza? E depois temos aqui o alcance 21 metros. E o dano 91,5. É, beleza? Então, na prática, resumir nossa build aqui, tá? Estou aqui, ó. Força da aura, tá? Falcou um bar aqui. Você pode até estar mudando de alguma coisa, tá, gente? Joguei o Energize aqui. O bar, você pode até estar trocando para alguma outra coisinha, tá, gente? Se não tiver. Alcance, alcance. Show. Aí depois temos aqui energia. Aí temos aqui adaptation e mais alcance. Beleza? E o Blind Rage, tá vendo? Lembrando, a eficiência não vai ser tão prejudicial para a gente, tá? Chegou lá no campo de batalha, uso 3 no game e congelou o inimigo. Certo? Pá, faz aquele esticulo. Utou com a 4. Antes de tudo, jogar 1 para você não morrer. Beleza? Então, usou a 4, utou. A 2 puxa a arma dos inimigos. E você vai ser feliz. Falou, gente? Se você ficou até aqui no vídeo, né? Você pode muito bem deixar o like. E deixar o nosso BBT no YouTube. Deixa o like. Deixa o like. Não custa nada. É de graça. Mas se você deixar deslike. Eu vou aí te ver. E também não esquece de se inscrever no canal. Se ficou até aqui e gostou do vídeo, se inscreve no canal. Tem vídeo todo dia. E temos a versão 1.0 do Shuku. Beleza? E aqui no final, nos encarts aqui, vai ficar bubônico aqui. Pra quem quiser ver o vídeo mais direitinho. E também uma outra versão do Shaku. Shaku? Shaku. Pra nós. Falou, gente? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.